Bom dia a todos, amigos, amigas, trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui do PNB. Saudar a mesa em nome da nossa companheira Rita, presidente Guerreira, parceira do Sindicato de Bancajo do Rio Grande do Norte. A FNB é uma parceira de luta. A FNB sempre foi, pela necessidade concreta da luta de classe, que está posta no nosso país há muitos anos. Não é de hoje. Estamos aqui trazendo um abraço e vamos participar dos debates até uma hora, até outro dia aqui, pela importância que tem esse encontro. Preste atenção, é o primeiro encontro de bancários a nível nacional, pós-companha salarial, contrato de dois anos assinado sem greve, pós-companha reforma trabalhista e uma terceirização que foi feita, não foi para botar num quadro de Rogério Marinho, bandido lá do Rio Grande do Norte, e botar num quadro lá da FNB, não, foi feita para implementar. resolução 23 da CGPAR, não foi feita para colocar num quadro lá em Brasília, no Ministério não, foi para implementar. A ONG, dos bancos públicos, é um projeto de governo, de mercado, e é muito bom que o presidente do BNB esteja presente aqui. Vamos ler a CCT assinada há pouco tempo, presidente, e vamos ler as ACTs assinadas há pouco tempo. Eu assinei, eu assinei, nós assinamos, depois de tudo que aconteceu, e vocês, todos vocês, eu faço mais prática, falo mais a atenção dos companheiros de base que estão aqui, leiam a CCT, e vejam que tem diferente da outra CCT para essa. Quais as proteções? Eu quero que os companheiros leiam, que existem no nosso acordo contra a terceirização dos nossos públicos. Públicos, muito importante que nós vamos discutir aqui, FNM, FNM, desde que existe, o pobre marginalizado região nordeste, é chover no olhado, fala da necessidade da luta concreta, dos programas do BNB, ou do BASA, que na outra, na outra que eu pensava, eu não passou 76 dias de greve sozinho depois de todo mundo. BASA, mesmo banco regional. Então essa é a luta que está posta, é a luta que está posta para os trabalhadores, porque além de fortalecer o BNB, nós temos que fortalecer, isso é o quadro funcional, nós temos que fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Nordeste, como o Marcos, o concurso do Marcos sai, e não precisa, igualmente ao Banco do Brasil, companheiros e companheiras, sabe, que não precisa, lá do Rio Grande do Marcos, a gente entra na justiça, que estava vencendo o concurso do BNB, mas botando 30 companheiros para dentro, via justiça do trabalho, e óbvio, BASA, justiça do trabalho. E nós sabemos como é que está também o judiciário, nós vivemos um sistema hoje no nosso país, com os trabalhadores, as entidades, as federações, não tem que assinar acordo em dois anos? 2019, vamos lá, 2019, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, eleições gerais desse país, vocês têm dúvida que o Congresso Nacional vai ser dos mais conservadores desse país, eu não tenho dúvidas, inclusive a parte de o Brasil, eu não tenho dúvidas, acabaram com a esquenta desse país, ou não, existe um ascenso ou um descenso no nosso país, é isso que nós temos que discutir, e o BNB faz parte, desse projeto, miserável dos bancos privados, do mercado internacional e nacional que está aí, para ter citaão de Santander, ou nós temos dúvida disso? Querem abocanhar o FME ao que me já disse, privatiza a Caixa Econômica, e não privatiza o BNB não. Estão todo mundo tranquilos, não estou tranquilo, não sou funcionário do BNB, mas sou um cidadão brasileiro, e principalmente nordestino. Eu quero saber o que é que nós vamos fazer, gente, uma política governamental, independente, é muito importante, a gente sempre discutir com o presidente dos bancos públicos, Petrobras, para meter a mão no dinheiro da Petrobras quando fizeram, saquearam a FUNCEF, CGPAR 23 é o quê? Acaba com assistência de saúde, nós não queremos planos de saúde, nós não queremos a CAMED como a UNIMED, nós não queremos a Saúde Caixa, ou a CACI do Banco do Brasil. Você está sabendo que está conseguindo para a CACI do Banco do Brasil? Os torços sindicalistas, bancários que têm amigos que estão sabendo o que está acontecendo. Então esse encontro acontece num momento ímpar, ímpar, para a gente discutir, vamos fortalecer o Banco do Nordeste, mas vamos fortalecer os companheiros bancários e bancárias do Banco do Nordeste para não adoecerem, para não adoecerem. Onde é que está a proteção na CCT? Tão vibrada, não só estamos foguetão por essa CCT, assim não porque fomos obrigados, queria ficar com isso mesmo. Comparem a última e essa. Quais são as proteções que tem para os trabalhadores, a partir, além da reforma trabalhista, do miserável bandido Roger Marinho do Rio Grande do Norte? Nos envergonha um deputado que faz o que fez com os trabalhadores brasileiros. Lógico, entre outros e outros que foram quase 300 votos a favor desse congresso pobre, marginalizado, que tem na verdade toda a dignidade dos trabalhadores. O que é que nós estamos fazendo? 0.18, companheiros para concluir. Trocamos com muita tranquilidade e com muita clareza a nossa greve, a nossa luta. E olha, vamos lutar em 2019 com a corte de dois anos ou sem a corte de dois anos? Porque se a gente não fizer a greve no próximo ano, vamos privatizar a Caixa Econômica do Brasil ou a Alpe. Se for Bolsonaro, é um golpe militar. É um golpe. Ou vocês entendem que Bolsonaro, junto com o vice? Morão. Morão para nós lá em Chicão, né Chicão? Morão é pagado. Morão é para segurar boi. Aqui no Nordeste. Vão, vão dar um golpe nesse país? Com certeza. Vão. Vão. Projetos. Tomara Jesus, Deus, Nossa Senhora, todos os santos. E essa é a nossa batalha. Nós temos que dar batalha por trás de nossos jornais. Quem votou a favor da reforma da Previdência, nós estamos fazendo jornal no cliente lá. Companheiros, vamos companheiros. Base, direção do sindicato, federação, confederação, seja lá o que for. Vamos fazer a unidade na luta. Não vamos fazer a unidade, companheiros, atrás do imposto sindical que já foi. Ou, me permitam para concluir em verdade, atrás de ter um debate da reforma trabalhista. Vamos debater para armar um doce exército. Porque o que já foi, está feito. O que foi feito, já foi. Porque é o nosso acordo, eu repito, da CCT. Leiam a CCT. O que tem além da outra, que protege contra terceirização. Estou insistindo nisso. Porque vão terceirizar. Porque já existe uma agência do Banco do Brasil. Em São Paulo, vizinho a uma padrinha, é uma agência normal, é uma agência totalmente terceirizada do Banco do Brasil. Não vai acontecer no BBB? Vai. Por mais que o presidente tenha boa vontade, porque é a política de governo. Porque se não fizer, o outro vai fazer no lugar dele. Infelizmente. E para nós trabalhadores e trabalhadoras, o que é que resta? A resistência. A nossa força de trabalho. Porque sem vocês, o BBB não funciona. E é esse o recado que a gente tem que deixar. Contra o assédio moral. Por mais funcionário. E por salário digno. E uma camete maravilhosa que a gente trabalha aqui. muito obrigado. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Nós passamos a palavra ao senhor Luiz Alberto Pesci.